Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Fala, meu povo! De hoje é especial, porque ele vem quase como uma reparação histórica do nosso canal. Em junho, eu criei o Junho Vermelho, mas por motivos de edição, pandemia, tempo, um monte de coisa acontecendo, eu acabei não postando algumas conversas. E hoje vocês vão assistir uma dessas conversas, que é com a Marina Smith, do site Blog2Beauty, ou seja, Marina2Beauty, no Instagram. E eu tenho certeza que vocês vão amar muito, falamos sobre o universo feminino, responsabilidade, principalmente na comunicação, sobre autoestima, sobre autoconhecimento com outras mulheres, tudo tentando trazer ali um pouquinho do conto da Aya, The Handmaid's Tale, que era a proposta inicial desse projeto. Se você nunca acompanhou nossa cobertura de O Conto da Aya, já teve Clube do Livro aqui no canal, teve cobertura de todas as temporadas da série, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição. Vou deixar também o link da playlist do Fala Meu Povo, que é este programa que rola todo sábado, às 20h, aqui no canal, recebendo sempre um convidado, uma convidada super especial pra conversar sobre a vida, o universo e tudo mais que nos cerca. Espero que vocês amem esse papo com a Marina, eu amei, ela é super divertida, super engajada no rolê da cultura pop, eu sei que tem vários seguidores da Marina que estão aqui no canal, Então fica aí esse presente de sábado pra vocês, esse bate-papo incrível com Marina e Smith. Agora eu vou fazer um negócio que eu nunca faço, e que eu morro de vergonha de fazer, que é... Roda a vinheta! Marina, muito obrigada por vir participar desse mês tão especial, que a gente vai falar de mulheres, vida, mundo, problematizar, você problematiza? Eu tava até pensando aqui, nossa, vou militar muito hoje, acho que vou. Eu acho que você vai. Mas você tem o hábito de militar bastante? Assim, depende, eu tenho um podcast também, no podcast, meus amigos, a gente milita bastante, quando possível, hoje em dia não dá mais assim, pessoalmente, porque né, isso não é quarentena, mas toda vez que alguém fala alguma coisa que eu acho que é, assim, ignorante, eu respondo. De maneira educada, claro. Sim, sim, mas eu acho que é meio que o lugar da gente também, né, a partir do momento que a gente fala com muita gente, é complicado ficar guardando as nossas opiniões sobre tudo, pra não se expor, chega uma hora que vai, né, não dá pra tolerar tanta coisa assim. Hoje mesmo, eu abri uma caixinha de perguntas nos stories, até acabei não respondendo, porque essa pergunta eu já respondi várias vezes, mas muita gente pergunta, tu não quer ter filho? A ideia é, acho muito legal, pra minha vida, vou aplicar? Não. E tem muita gente que vê isso, ai, coitadinha, né, e, cara, ter filho é uma das coisas que a gente pode fazer como mulher, mas não é a única, né, existem outras coisas. É uma experiência maravilhosa, acho linda, acho maravilhosa, admiro muito, todo mundo tem filho, acho super legal, mas no caso, pra mim, pra minha realidade, do jeito que a minha vida tá, não vai rolar, e nem por isso eu deixo de ser mulher, ou sou menos mulher, ou sei lá, é uma experiência que eu não vou ter, mas vão ter outras que vão existir também, não vão ser iguais, mas também vão ser bacanas. Mas esse negócio do filho é engraçado, a gente recebe essa pergunta, acho que todo dia na nossa vida, não é nem se a gente quer, é quando a gente vai ter filhos, eu falei, nossa, mas eu não tenho nem opção de não ter, né, acho engraçado isso. A vida da mulher é uma pressão pra várias coisas, desde que a gente é pequenininha, a gente é solteira quando é que arranja o namorado, namorou quando é que noiva, noivou quando é que casa, casou quando é que veio primeiro, já teve o primeiro. Quando é que vem o segundo? Mas aí se tu tiver três, olha ali, não para de parir, que horror, não sabe nem planejar, então assim, é um monte de cobrança, deixa as mulheres em paz, cara, deixa elas fazerem o que elas quiserem fazer no momento delas, na hora delas, sabe? Mas é isso, eu acho que a gente tá sempre nessa cobrança, a gente nunca tá certa, a gente nunca tá fazendo as coisas do jeito que deveria ter feito, qualquer esquina diferente que a gente vira é questionado, por que que a gente fez isso, por que que a gente decidiu fazer isso? Homem não recebe muito essas perguntinhas da sociedade, né? Nem um pouco, não. Tipo, quando é que vai ser pai? E aí? Quando é que vem? Quando é que vai casar? Isso tudo é sempre direcionado pra um pouco, que me causa um pouco de incômodo. Mas hoje em dia eu até levo mais na boa do que antigamente, porque antigamente, quando a minha família, tanto que hoje em dia ninguém mais me pergunta, graças a Deus, mas quando eu era mais nova, minha família via perguntando, eu dizia, não, não quero ter filho, não me vejo ter filho. Ah, não, mas daqui a pouco tu vai mudar de ideia, se tu ficar mais velha, tu vai mudar de ideia. Tem muito disso também, a corrida contra o relógio. Sei lá, na minha casa eu sempre tive muito claro que assim, não quero ter filhos agora, não me vejo tendo um futuro próximo. Se quando eu tiver 40, 50 anos, mudar alguma coisa, e aí vier aquele sentimento, aquela vontade, existe adoção, né? Sim. Então, ser mãe não é necessariamente carregar na barriga, existem outras maneiras de se formar uma família. Então, eu sou muito tranquila quanto a isso, não tô correndo contra o relógio, acho que não vai rolar pra mim, se não rolar tá ótimo, se rolar tá bem legal, e é isso. Tem que fazer o que você quiser na hora que você quiser da sua vida, né? Sem pressão. Claro. Outra coisa que eu acho, as pessoas também ficam, claro, a gente abre um pouco da nossa vida, então as pessoas se sentem à vontade de fazer perguntas, mas eu acho que também tem que rolar uma certa conscientização das pessoas, e assim, algumas perguntas talvez possam machucar, talvez, né, eu tenho amigas que não podem ter filhos, então perguntar pra elas porque ela não tem filhos, é uma coisa dolorosa, né? Talvez vamos pensar nisso um pouco, se a pessoa não tá te apresentando essa informação de cara, é ou porque ela não tá afim, ou que existe alguma coisa acontecendo, então, quem sabe, né? Vamos pensar um pouquinho antes de soltar qualquer pergunta, porque às vezes pode atingir de uma maneira errada e dolorosa. Às vezes você destrói aí dez anos de terapia numa pergunta de brincadeira. Cara, hoje eu tava vendo um stories da Belinha Oliver, ela tinha postado uma roupa que ela tinha gostado muito, era uma combinação que ela tinha achado muito legal, aí dois anos depois ela postou uma outra história de um comentário que alguém fez pra ela, que era assim, nossa, essa calça, olha, acho que não te favoreceu, te deixou com um quadril desse tamanho. Primeiro ela respondeu educadamente, então que assim, se ela postou e postou com aquela animação que ela postou, é porque ela tava se achando bonita, ela tinha se gostado. E aí hoje ela tá de TPM, aí ela fez uns stories assim, sabe, meio chorando, tipo, poxa, vamos pensar no que a gente vai dizer pros outros, eu tava super de boa, e aí tem um comentário desse, tipo, né, com a TPM, agora eu tô aqui meio mal, vai passar, mas poxa, vamos pensar um pouquinho nas coisas que a gente fala. E ela também levantou essa questão que é muito de mulher pra mulher, de como a gente faz uns comentários, achando que tá ajudando, que é uma crítica construtiva, que na realidade não tá sendo. Mas eu acho que é aquele falso conceito do bom senso, né, que o que fica bom pra você não necessariamente é um senso comum de que é bom pra todo mundo, e a mesma coisa pro ruim. Você acha que o seu bom senso é o senso da comunidade, mas não é. Eu acho que vai muito por isso também, de você generalizar. É que a gente pega muito a nossa experiência, a nossa vida como régua pra tudo, mas a gente vive numa bolha, fora da nossa bolha existem outras realidades, então, porque eu acho que isso é o melhor, não significa que isso tem que ser o melhor pra fulana, pra deutrana, pro ciclano. É que também, hoje em dia, a gente tá vivendo um momento que tá todo mundo em casa, tá todo mundo, assim, eu tenho notado que hoje em dia tem aparecido uns comentários, assim, um pouco mais sem noção, sabe? Que eu acho que as pessoas estão indo pra onde ir, e elas já resolvem extravasar nos comentários das pessoas que elas seguem na internet. Mas é, porque eu acho que também, pelo fato da gente se expor e, enfim, a maioria das pessoas que recebem esse tipo de conteúdo são pessoas que colocam uma parte da vida ali na internet, existe aquela frase que todo mundo usa de que, ah, não, já que você tá se expondo, você precisa também aturar ou ouvir qualquer coisa. E não é muito bem assim, né? Não é uma regra. Você se expõe, você tem que ouvir qualquer coisa? Não. Aí tu entra no perfil da pessoa que fez o comentário horroroso pra ti, adeus é mais, não sei o que. Nossa, né, e na igreja não ensinam o que é pra amar o próximo, ter compaixão? E olha aí o que que pode, o veneno que tá destilando na internet. Eu vejo muito isso, às vezes, de comentáriozinho e coisa besta que, eu acho que talvez porque a gente sofre muita pressão, a gente também extravasa na outra. Então, como a gente já ouviu, ah, essa calça não te favoreceu, o cabelo tá errado, a tua unha tá feia, ou sei lá, coisa assim. A gente acaba reproduzindo isso, mas é exatamente por isso que é bom a gente tá conversando e falando sobre essas coisas, porque quanto mais a gente conversar, mais a gente dá conta e menos a gente reproduz essas coisas chatas. Sim, sim. Eu ia perguntar primeiro se você era uma mulher feminista, mas eu acho que sim, né? Não precisa muito de pergunta. Não sei. Será que eu sou? Sou, sou sim. Mas pra você, isso sempre foi assim? Você sempre teve esse conceito na sua cabeça ou foi uma coisa que foi construindo? Do feminismo, não, assim, mas a vida inteira eu vivia assim, observando as pessoas que estavam ao meu redor. A minha mãe é feminista e não sabe. A empresa dela só trabalhava mulher, só empregava mulher, ela sempre foi uma mulher independente, sempre, tipo, defendeu o direito da mulher de falar, fazer o que ela bem entender. Não é a mulher que odeia macho, não é nada disso, não é questão da mulher ser melhor do que o homem. Nós somos diferentes, respeitamos nossas diferenças, mas a gente quer respeito, né? E também mais liberdade, liberdade de poder andar na rua vestida do jeito que quiser, né? Tu tá na festa, não tem homem te puxando pelo braço, porque ele acha que pode te puxar pelo braço, sabe? Receber o mesmo pagamento pelo mesmo serviço, tá prestando pra alguém, essas coisas. E aí eu fui, né, descobriu, assim, que é feminismo depois de mais velho e tal, mas eu acho que a vida inteira eu fui criada por mulheres maravilhosas, rodeada por mulheres maravilhosas e aprendi, assim, a valorizar o feminino e defendê-lo. Pois é, você trabalha com a vaidade das pessoas, né? Boa parte do seu tempo, assim, trabalha a autoestima de outras mulheres. Isso pesa pra você, em algum momento, sobre a sua própria autoestima? Porque a gente não tá todo dia bem, né? Não, olha, cara, olha só, o fato de eu já estar gravando aqui sem uma maquiagem na cara, essa quarentena tem feito, assim, horrores pela minha autoaceitação. Eu nunca me achei linda, maravilhosa, mas eu também nunca, assim, tirando quando eu era adolescente que eu era mais insegura, eu nunca fui de sofrer muito por isso. E, claro, minha cara tá na internet o dia inteiro, o blog, né, foto de produto e tal, é aquele close que tu vê basicamente todo, qualquer defeito que tu tiver na vida. Mas eu acho que, de tanto eu olhar pra minha cara, eu fui gostando mais dela. Você vai ter acostumado. É verdade. E até no conteúdo que eu tento gerar hoje em dia, quando eu falo de produto de beleza, eu nunca quero dizer que é absurdamente necessário, tem que ter, a tua vida vai ser outra, vai mudar. Sabe? É tipo assim, eu usei e achei legal, se tu estiver procurando alguma coisa nesse estilo, bora, se não, também existe essa opção. Eu nunca quis fazer uma coisa, sabe, que tem que ter. Acho horrível. Tem que ter, tem que fazer, tem que... Acho péssimo. Então, sempre penso nisso. Primeira coisa que eu mais quero é, tipo, não criar insegurança em ninguém. Pelo contrário, eu quero que a pessoa sinta feliz com ela mesma e divertida por assistir o meu conteúdo. É isso. Sim, sim. E isso meio que já acontece, sem a gente falar nada, né? Só com uma foto, às vezes. Um story seu. Você que pouco fala nos stories. Só um story seu fazendo alguma coisinha, as pessoas já devem ficar, tipo, nossa, ela tá assim e olha como eu tô. Às vezes você tá num dia bom e a sua audiência não está num dia bom. E já gera aquele conflito, assim, né? De autoaceitação mesmo. É muito complicado isso, né? O Instagram, ao mesmo tempo que ele é uma grande mentira, a gente consome o horror. Porque o Instagram, tu olha o feed, aqueles feeds planejados, fotos todas lindas, maravilhosas. A pessoa sempre super, hiper bem vestida, maquiada. Eu tô, já faz um tempo, eu tô tentando mudar isso, ficar o mais real possível. Então, minha vida é o quê? Eu tô de pijama em casa. Então, agora, hoje em dia, né? Faz consultoria de pijama. Ah, eu vi! Você tá fazendo muitos de pijama agora, né? É o que temos pra quarentena. Então, tipo, quarentena, tô usando maquiagem agora? Não tô usando muita maquiagem. Uso só quando eu vou filmar vídeo pro YouTube. Às vezes eu até gosto de ficar em casa maquiada, mas aí é quando é uma diversão, uma brincadeira. Não é uma obrigação, sabe? Não sei se eu tenho que estar maquiada. E eu tento também aparecer de cara limpa nos stores, em outros lugares, até pra normalizar mais isso. Porque tem muita cobrança da mulher, que ela tem que estar produzida, ela tem que estar com a unha feita, ela tem que estar de silvestiço, ela tem que estar de salto, ela tem que estar sempre, sabe? Ah, não tem, cara. É muito interessante. Deixa a gente ficar um pouco. Sim. Eu recebia muita mensagem, assim, no começo, porque eu dificilmente tô maquiada. Porque eu não gosto mesmo. Eu acho que a minha pele se irrita com qualquer tipo de maquiagem. É muito difícil eu passar alguma coisa que fique muito tempo bem. Sempre tem alguma alergiazinha, alguma coisa. Então eu prefiro nem ficar testando muita coisa, não. E no início eu recebia muita mensagem, assim, até gosto do seu conteúdo, mesmo que você não passe muita maquiagem. É, era meio que um peso no início. Agora não. Agora quem já tá lá, já tá. E meio que eles já vão contando uns pros outros que é assim mesmo e não vai mudar. Mas no início tinha muito esse julgamento, sabia? Eu notei uma coisa. Eu fiz, faz umas duas ou três semanas, eu fiz uns três vídeos que eu fiz. Sem maquiagem, o que não é normal. Eles tiveram bem menos view do que os outros maquiados. Mentira! É sério? Você acha que foi isso? E não era nem sobre maquiagem. O pior é isso. Os vídeos eram, porque era tipo assim, era a hashtag pra assistir de pijama, pra ver de pijama. E aí era, sei lá, reality de romance. Depois outra era reality de comida. Outra era reality de inusitar. Teve muito pouco vião. Se é pelo conteúdo que as pessoas não estavam interessadas, ou se era pela volta da maquiagem. Mas me chamou a atenção. Olha, complicado isso, gente. Você leu o livro, não leu? Do conto da Aya? Sim, sim, sim. Então, tem uma referência que a June faz no livro, que é, primeiro, sobre a falta de vaidade das mulheres nesse universo, porque elas são niveladas pela cor da roupa. E aí ninguém usa nada. Tá todo mundo sempre com o cabelo presinho. Não tem nenhum atrativo ali. E ela fala que, às vezes, os guardas de Gilead, eles ficam atraídos pelo tornozelo quando aparece, quando elas estão andando na rua. E, tipo, é o que desperta ali a sedução naquele momento daquela sociedade meio oprimida, assim. Você acha que esse conceito... E aí vem a pergunta da vida real, que eu acho que, pra mim, é a mais problematizadora. Porque quando eu era mais nova, eu ouvia muito que eu precisava estar bonitinha pra arrumar um namoradinho. arrumar meu cabelo pra arrumar um namoradinho. Era sempre pros outros. Nunca, tipo, arruma o seu cabelo do jeito que você quiser pra você. Você acha que essa construção, assim, que vem um pouco disfarçada ali daquele conceito de Gilead, daquela insanidade toda que acontece no livro, você acha que foi uma pequena crítica, assim, também, da Margarete pras próprias mulheres, já que se tornou uma preocupação da protagonista do livro, ela não estar atraente e não existia esse flerte, assim. A gente tem isso instalado na nossa cabeça, né? Ah, de que se eu não tô arrumada, então eu não tô procurando parceiro? Cara, não. Hoje em dia, até não tem acontecido ultimamente, mas às vezes me dá uns surtos na madrugada, que eu sou muito da madrugada. E aí eu me maquio inteira, me arrumo inteira. Ninguém vai ver. Eu faço um... Aí, tipo assim, ficou registrado nos stories ou na fotinha ali depois que eu fiz pro feed. Mas ninguém vai ver. Talvez o porteiro, se eu passar ali pra pegar alguma coisa. Mas eu gosto de me arrumar quando eu vou sair, vou ver minhas amigas. Mas é porque é uma ocasião especial e tal, mas... Aliás, hoje em dia, isso até é uma coisa, claro, de crescimento, amadurecimento. Eu acho que até pra... Não pra conquistar alguém, mas hoje em dia... O que eu prefiro? Eu prefiro que alguém me conheça o mais natural possível. Se ele gostou do mais natural, show. Porque também cria uma insegurança na mulher. Tu, né? Conhecer um cara na festa, tu tava lá, tudo maquiado, cabelo perfeito, a roupa... No outro dia de manhã, tu acorda, ele olha pra ti e tá ali, sei lá, com a maquiagem borrada, se maquiagem... Rola aquela insegurança. Será que ele vai gostar de mim do jeito que eu sou? Então, hoje em dia, essa coisa toda, eu acho que é até mais saudável, viu, gente? A gente não se preocupar tanto com isso. E mulher não se arruma só pra macho, não. Que fique bem claro. Gente, o espelho é a primeira coisa que a gente vê, né? É a gente. Exato. É isso que eu falo. Antes de sair, a gente se viu. A gente que tem que estar feliz. Não os outros da rua, né? Correto, corretamente. Aliás, é por isso que me incomoda tanto quando alguém comenta alguma coisa exatamente... Tipo assim, se eu postei a minha roupa, ou se eu saí na rua vestida daquele jeito... Eu já tive algumas discussões com a minha mãe por causa disso. Graças a Deus, ela parou. Mas ela sempre falava assim... Ai, Marina, tu não podia ter feito a unha? Eu disse, não. Não tô afim. Então, não vou fazer. Ai, mas eu tava lascada. Hoje em dia, eu não faço nada. Mas antigamente, tava meio lascadinha alguma coisa. Ela disse, mas tu que tá na internet, tu não pode aparecer de unha lascada? Que absurdo isso, que absurdo nada. Quanta gente tá aí de unha lascada? Sim, é. Mas eu acho que hoje em dia, tá todo mundo um pouco mais tranquilo com relação a isso, né? A gente tá entendendo que a gente tem muito que se preocupar com a gente internamente. É muito mais importante a gente estar com a nossa cabeça bem do que com a unha bem feita, né? A unha é uma consequência. A nossa aparência natural arrumada é só uma casca. É uma das camadas que compõe a gente. Não é o nosso todo. Claro que é uma coisa importante, mas não deveria ser a única coisa que nos dá valor, entendeu? A gente tem valor por diversas outras coisas também. A beleza, a atração. É só uma delas. Sim. Você foi mudando muito o seu conteúdo, né? Ao longo dos anos. Você tá na internet há quanto tempo? O blog começou em 2007. E ele era bem focado em feminino, né? No universo feminino. Não foi o meu primeiro blog da vida. Eu sempre me meti assim. Eu digo que a minha vida é compartilhar. Eu gosto de compartilhar. Quando eu tava na universidade, eu tinha um outro blog com as minhas amigas, que eram quatro calcinhas. Aí, quando eu comecei a me interessar por maquiagem, que aí eu descobri que existia maquiagem e tal e como eu poderia fazer funcionar pra mim. Como eu também... Eu sou publicitária e fui webdesigner durante muitos anos do Terra. Então, como eu sabia fazer sites, eu não ia montar aqui o blog e tal. Comecei o blog bem como hobby, assim. E depois de um ano e pouco, deu um boom, sabe? E aí eu comecei a levar mais a sério. Mas, ao mesmo tempo, sempre trabalhando. Tinha um emprego normal. E o blog era um hobby que, às vezes, dava um dinheiro extra. Em 2012, o Terra... Final de 2011, dezembro de 2011. Ele foi perto do Réveillon. Eles fizeram uma limpeza, que eles mandaram, tipo, 30% da empresa ir embora. Eu estava nessa leva. Já tinha disse. Eu estava lá há 10 anos. Eu comecei a trabalhar com 19 lá. Meu Deus. E aí... Aí eu disse, ah, vou dar um tempo, né? Enquanto eu procuro outro emprego. E vou me dedicar só ao blog. E aí deu muito certo. Nunca mais voltou. Aí comecei a minha linha de produtos também. E nunca mais voltei. E, claro que, hoje em dia, eu enjoei um pouco de falar só de maquiagem. Depois de mais de 10 anos falando só disso. Ainda falo, mas não é, assim, o ponto central. Hoje em dia, acho que é mais vida e estilo. Vida, série, livro. É você, né? É muito mais você, né? E tudo que faz parte da sua vida, né? Até um abacate tem no meio da história também. Ai, eu tinha abacatinho, plantinha. Sou mãe de planta agora também. Olha a quarentena. Tá fazendo cada milagre. Mas eu acho isso muito legal, sabia? Porque, mal ou bem, eu acho que as pessoas precisam começar a quebrar esses tabus, assim, de que o filho é uma criança que sai de você. O que te define é a forma com que você se apresenta pro mundo. Existe uma profissão. Você fala de um nicho. Não existe isso mais, né? A gente faz um monte de coisa diferente todo dia na nossa vida. A gente pode ser um monte de coisa o dia inteiro, né? E a gente pode mudar. A gente tem o direito de mudar. Que bom que a gente pode mudar. Às vezes a gente quer mudar de profissão. Às vezes a gente quer mudar o foco do conteúdo que a gente produz. Às vezes a gente muda de ideia. Eu não quero ter filho. Eu quero ter filho. Ou então a gente muda de ideia. Olha, eu gostava de estar casada. Agora não estou mais feliz. Quero me separar. Não quero mais morar aqui. Quero morar fora. Quero trabalhar com outra coisa. Então a gente pode mudar e também pode rever vários conceitos. Incluindo esse de que beleza e aparência é tudo. Ou que a gente pode, deve comentar na aparência da coleguinha. Enfim, a gente pode pensar várias coisas sempre. Sim. Você foi mudando a sua abordagem de conteúdo. E incluindo outras coisas naturalmente. Ou você decidiu no momento fazer? Foi um processo? Ou você falou, sabe de uma coisa? Sou eu. Quando eu comecei a me dedicar só ao blog. Eu estava fazendo acho que era três postagens por dia. Hoje em dia eu me preocupo a fazer mais postagens em stories e tal. Um vídeo por semana. Depois é um podcast por semana. O blog eu já não atualizo tanto assim. Que era três por dia. Era bastante coisa de produto e tal. Resenha. E aí surgiu Netflix na minha vida. Eu comecei a gostar muito de Netflix. E aí acabou a vida da Marina. Obrigada. Aí eu comecei a comentar as coisas que eu estava gostando de ver na Netflix. E aquilo foi expandindo, expandindo. E de repente, ah, quem sabe eu também comento do livro que eu achei muito legal. Porque afinal de contas eu tenho esse espaço. Em que eu posso compartilhar coisas. E eu fui inserindo aos poucos. E quando foi vendo, foi mudando. Mas não foi... Não parei de assim, deixa... Aliás, nunca fiz isso. Tipo, de planejar e pensar como é que você deveria. Talvez seria bom fazer. Mas nunca foi. É sempre tipo assim. O que deu na telha hoje? É o que temos. Mas eu acho muito legal. Como que você, às vezes, dá uma misturada assim. Numa manhã da sua vida. A gente vê. Tipo, você fazendo, sei lá, uma limpeza de pele. Daqui a pouco você tá assistindo uma série. Aí tá combinando de ler um livro no fim de semana. Já tá fazendo o seu almoço e passando uma receita. De repente você fala da plantinha que você tem na sala. É realmente acompanhar a timeline de uma vida, né? Não existe mais uma marina perfeita dentro de uma caixinha assim. Que a gente fica de longe assim. É muito natural mesmo, né? Do seu dia. É, eu noto que o que dá mais certo não é nem... Porque tem algumas coisas que eu tento planejar. Ai, vou fazer esse vídeo e faço um roteirão desse tamanho e planejo. Não, acaba, às vezes, não ficando tão legal quanto o negócio mega ultra e perespontâneo. Que surgiu ali e não teve planejamento nenhum. Acho que espontaneidade também... Claro, o planejamento é bom, gente. Muito bom. Também vai fazendo a louca em tudo. Sim. Mas acho que tem espaço pras duas coisas. E eu gosto muito do conteúdo espontâneo. Por isso que eu uso muito stories hoje em dia. Porque é o menos editado. É o mais fácil de passar o negócio ali na hora de forma... Por isso que eu até nem falo tanto em stories. Eu só escrevo e faço foto mesmo. O que eu acho mais prático, mais acessível, mais fácil de entender. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante. Porque eu só entrego, né? Minha resposta. Eu fico, não, eu preciso mostrar, tá vendo? Você inspira também nesse tipo de coisa. Porque você cria um processo de história. Mas é sério. Às vezes a gente... Deixa eu fazer o durante ali. O durante. É, o durante é legal. Eu acho legal, sabe? A forma que você cria esse tipo de conteúdo. Eu tento me inspirar nisso também. Hoje em dia, nosso conteúdo é até muito parecido, né? Inclusive você, 5 horas da manhã, você tá acordado na sexta-feira pra ver o que chegou na Netflix. Não faz sentido isso. Aí sou eu que digo que não faz sentido esse negócio. É que eu sou ansiosa. E eu sou muito noturna. Eu sou uma coruja, sabe? Eu produzo muito mais à noite, assim, de sentar e fazer as coisas. Porque é aquele momento que ninguém tá te mandando mensagem no WhatsApp. Ninguém tá te realizando Instagram pra ficar olhando. Então é aquele momento que eu concentro e faço várias coisas. Então pra mim, tipo... Às vezes eu não tô acordando assim. Às vezes eu ainda estou acordada assim. Mentira, sério? Tem dia que eu vou dormir às 10 da noite. Dormi às 10 da noite, acordei às 4 da manhã. Às 4 da manhã eu tô pronta pra começar o dia. Tem dia que eu vou dormir, sei lá, às 6 da manhã. Daí dormindo às 6 da manhã até ali umas 2 da tarde. Comecei meu dia às 2 da tarde. Então vai assim, varia. Vai fluindo. Flui. Mas eu descanso, eu durmo. Eu não se preocupe, eu durmo. Não, é. Isso é importante. Mas isso é outro tabu que quebrou, sabia? Eu acho que todo mundo antes vivia muito pelo horário comercial. E agora as pessoas estão entendendo que elas podem estar no momento delas também, né? Vivendo os seus horários particulares ali. Criando suas rotinas. Acho isso bom também. Não sei. É um jeito que eu vivo já faz bastante tempo. Porque a quarentena mudou um pouco a minha vida no tempo livre. Fim de semana. Mas dia de semana trabalho mudou zero. Literalmente zero. Porque eu já não tinha casa pra trabalhar. Então, o que surgiu foram algumas ideias novas, né? O que eu posso apresentar que seja mais útil pras pessoas agora. Até por isso que eu já não tô focando tanto em maquiagem e essas coisas. Até porque quando as pessoas, se elas saem de casa, elas tem que botar máscara. Vai botar máscara em cima da base, batom, casa tudo. Já tá difícil sair com a máscara. Imagina ter que emperequetar. Você já sai sem saco pra sair. Você sai não querendo sair, né? É muito chato. Eu tô muito anti-rua. Eu adoro estar na minha casa. Eu tenho muita preguiça. Nossa, tem que botar uma calça pra sair de casa. É muito chato. Sobre seus livros que você tá compartilhando muito. Tem clube do livro. Você lê, faz live tomando vinho. Muito vibes. Muito cheio do climinha. Acho muito legal. Você falou recentemente da série Little Fires Everywhere. Que é também baseada num livro. Você já assistiu Big Little Lies também, não já? Já, já. Que é baseada em livro também. Eu não sei se é você que escolhe apenas. Porque eu vejo que tem umas votações e tudo. Só que você escolhe o que tá ali em votação, né? Vem de você essa seleçãozinha. Tem muito livro de protagonista mulher, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu tenho um tema que eu gosto muito. Um gênero que eu gosto muito. Que é suspense, romance policial. Mas eu me interesso, assim. Agora, na minha conta, eu li vários que tinha protagonista feminina. Sim. O último livro era Ninféia as Negras. E era sobre mulheres também. Então é natural, viu? Tu nem repara. Mas você prefere protagonista de mulheres. Adoro. A gente é caramba. Vamos apresentar. Mas eu tô achando muito legal que hoje em dia a gente tá tendo várias adaptações de histórias de protagonistas mulheres que não é do tipo uma mulher que está saindo do interior e indo pra uma cidade grande para desbravar o mundo. É tipo ela sendo mãe, ela sendo avó, ela tendo conflitos sociais ali com outras pessoas, não necessariamente outras mulheres apenas. Você tá percebendo essa transição também das adaptações pra televisão? Desses livros que são baseados nessas histórias que fazem a gente refletir também sobre a nossa vida? Eu acho que é o momento todo que a gente tá passando no geral. Então a gente vê isso na arte, na cultura e tudo. Que, né, tirar aquela coisa, aquela lente cordeirosa que se coloca muitas vezes em cima da mulher. Então a gente vê muito mais hoje em dia até pessoas que eu sei. Eu não sou mãe, não pretendo ser mãe, mas eu sigo. Mulheres que são mães adoram nós fazer esse conteúdo que é tipo vida real. Maternidade é show, mas olha, tem cada terrenho que é fita de corpo aqui, sabe? Então, tipo assim, mulheres profissionais falando de como é que é, sabe? A parte toda do por trás, não só a parte bonita ali na Maravilhosa, mas também, né? Ah, como é que eu cheguei lá, o que eu tive que aturar pra chegar onde eu tô. Então eu acho que tá tendo um pouco disso. Até porque está sendo um pouco mais debatido e aceito na sociedade. Ainda não totalmente, o feminismo ainda tá aí pra isso. Ainda temos muito o que lutar. Mas hoje em dia a gente se tem mais diálogo. E isso se reflete em tudo que a gente assiste e que a gente lê. Sim. Dessas séries que a gente falou aqui agora, Little Fires, Big Little Lies, The Handmaid's Tale, tem alguma outra que você acha que, assim, representa muito o que você pensa e o que você gosta de discutir e conversar? Ou essas, assim, te chamam mais atenção? É, Martichella, eu gosto. É boa essa série? Eu nunca vi. Eu gostei mais da primeira temporada, a segunda eu gostei também. A terceira, não é que tenha sido ruim, mas dá um pouco o estilo. Mas é uma série policial com uma desistida mulher. Ela era detetive, daí ela casou, teve filhos e decidiu se dedicar à família 11 anos depois. Ela é chamada pela polícia pra fazer uma consultoria, porque um serial killer que ela tinha investigado tempos atrás voltou a atacar. E aí, ao mesmo tempo, ela tem vários problemas acontecendo na vida pessoal dela. Então, com questões de idade, relacionamento dela com o marido. Então, ela não é uma pessoa perfeita. Aliás, ela não é, nossa, nem um pouco perfeita. Ela tem várias questões. Ela é bem doidinha na série, mas tem que assistir pra ver. A primeira temporada eu gostei bastante. Assim, se tu gosta de séries policiais britânicas, desses estilos, assistir o Luther e gostou, o River e gostou, dá uma chance pra primeira temporada de Marcella. E livro? Qual que você acha que é, assim, imperdível, que você tenha lido recentemente, talvez? Minféias Negras, eu amei. Minféias Negras. Também, gente, romance policial. Que passa em Giverny. Fala dos Jardins de Monet, então passa nos Jardins de Monet. É muito legal, assim, porque o lugar é lindo. Eu tive a sorte de poder conhecer e tal. Então, enquanto eu tava lendo, eu tava relembrando. E, olha, dá com cada pulo essa história que vale a pena. Olha, vale muito a pena. Muito bom, assim. Você já leu romances do Sidney Sheldon? Já, mas claro. É muito bom, né? Ele lidera, assim, meu coração. Tanto de protagonistas sensacionais, quanto de histórias que me deixavam, assim, noites sem dormir. Às vezes, eu não dormi enquanto eu não terminava os livros, cara. Eu amo livro, assim. Tipo, o livro preferido é aquele que eu pego e eu literalmente não consigo largar. Faço maratona. Tem um agora da Agatha Christie, que eu li em dois dias. A Pesa da Inocência, a Condenação da Inocência. Eu até esqueci o nome. Tá ali no armário. Tem agora também um clube do livro da Agatha Christie, da que a Bela Rodrigues tá fazendo. Você gosta muito de clube do livro, né? Você participa mesmo de clube do livro. É que eu gosto... Como eu falo? Eu gosto muito de compartilhar. Então, eu gosto de ler, contar a minha opinião e também saber qual é a opinião dos outros. Adoro a opinião dos outros. Aliás, por isso que eu adoro também o teu conteúdo, que, por exemplo, vai começar a ver Dark, já vou ver o que que você tá falando ali no teu vídeo, pra ver se eu concordo ou não. O que que eu acho que as outras pessoas estão comentando ali embaixo. Ai, eu amo. Às vezes, o negócio que eu assisti, tem coisas, questões que tu levanta e que eu nem tinha percebido no negócio que eu tava assistindo, entendeu? Então, é um canal que me faz pensar e que me traz informação nova de um negócio que eu já assisti, já achei que tinha entendido tudo. Não tinha. Tem outras questões. Vai lá e me apresenta. Então, fica este elogio. Amo. Tá vendo? Eu problematizo até papai higiênico, que eu falo, gente. Eu encontro questões até no papai higiênico. Eu sou dessas. Sempre fui assim. Adoro. Continue assim, por favor. É bom. E você continue me inspirando também nessa sua rotina natural e fluida, sabe? Você me inspira a não me preocupar. Eu não sei o tempo que você demora pra planejar os seus stories ou se você planeja seus stories de alguma forma. Não. Tá vendo? Então, a impressão que você passa é a realidade. De que você simplesmente pega o seu celular e fala stories, sabe? É isso que você passa. Que bom, né? Que você é tão transparente assim. Ai, que dada, Cris. Muito obrigada. Acho muito bom. Olha, eu quero te dizer você ainda não assistiu as três temporadas de The Handmaid's Tale, certo? Não. Eu li o livro, vi um pedaço da primeira, não terminei. É pesado, né? É pesada. É bem... Mas eu até quero, porque agora eu tenho a assinatura do Globoplay também, então agora também vou me dedicar o que tem no Globoplay. É que também em Handmaid's Tale eu tinha a questão que não tinha na Netflix nem no Prime, que era o que eu assino. Então agora que eu tenho o Globoplay posso assistir, mas é que eu também tô vendo o Killing Eve, que também é maravilhosa, que tá no Globoplay. Sim, perfeita demais essa série, gente. Bom, agora, para a gente encerrar a sua mensagem final aqui sobre futuro, sobre o que você imagina que a gente tá indo, assim, não só como mulher, porque aí eu acho que a gente pode ir realmente pro macro, assim. O que você espera em termos de nós com nós mesmos, sabe? Desse espaço que a gente tá tendo de viver com a gente sozinho um pouquinho, mesmo pras pessoas que estão em casa com muita família, um monte de gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, todo mundo tá tendo o seu momento, né? De se curtir um pouquinho mais do que era antes, aquele tempo de deslocamento de metrô, ônibus, que não tá acontecendo mais. O que você espera, assim, que a gente saia de melhor, sabe? Desse período que a gente leve de fruto positivo disso que a gente tá passando? Ah, eu acho que a gente provavelmente vai aprender a se conhecer melhor e se conhecendo melhor acho que também a expressão um pouco mais tolerante com o próximo. A gente vive, tá vendo um momento agora que tá muito 8, 80. Se tu gosta do 8, então tu é contra 80. Se tu gosta do 80, não é assim, gente. Eu espero que a gente tenha tempo, bastante tempo, pra poder refletir sobre as coisas e ver que a gente não é por esse lado. Vamos tentar conciliar mais do que tentar queimar pontes. Apesar do pessoal tá pistola. É porque o pessoal tá em casa tá tomando pistola, tá tratando isso. Mas, gente, eu acho que a gente vai chegar num ponto que as pessoas tão pistolas que elas vão ver que não vale a pena. Vamos tentar conciliar. Vamos tentar ficar good vibe porque isso é melhor. É melhor, gente. Vocês querem se incomodar? Não vamos se incomodar. Pra quê? Vamos ficar de boa. Vamos tentar ser legal com coleguinha. Tentar pensar mais antes da gente falar qualquer coisa, comentar qualquer coisa porque pode ser uma coisa que fere o sentimento do outro. E é isso. Espero que a gente fique mais paciente. Sim. Até porque, como fala no próprio livro do Conto da Aya, as mudanças, elas acontecem pro pior devagarzinho e a gente que não repara no dia a dia. E é complicado quando a gente percebe que a gente tá sendo tóxico no meio da onda tóxica, né? E quando a gente se toca, já foi. Enfim, é importante que a gente se cuide e se mantenha todo mundo se cuidando e cuidando do nosso próprio coração pra não ir pro caminho tóxico também, né? Exato. Deixa eu te entrevistar aí do que que tu acha. Responde a tua própria pergunta. Ah, dessa do futuro? É. Eu acho que no início da quarentena eu vi que tinha muita gente experimentando muitas coisas que nunca tinha feito antes. Eu acho que a gente vai dar mais oportunidade pra ser dono da nossa vida, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho visto muito, assim, as pessoas. Se eu posso fazer isso eu mesma, se eu posso cuidar disso, por que que eu vou terceirizar, entendeu? Por que que eu vou comprar tudo que eu quero e vejo na internet? Consumir tudo que eu tô vendo aqui pela frente? Eu acho que a gente tava vivendo, principalmente por conta da internet, numa bola de neve de insanidade e de ansiedade também em todo mundo. Eu acho que a gente tá aprendendo a relaxar porque teve o pico dos exercícios em casa. Eu vi que tu partiu do pico. Teve o pico da meditação. teve um monte de pico, né, na internet, assim, nesse período. Eu acho que a gente tá aprendendo também a dizer não com consciência. Não é tipo, eu não faço meditação porque eu não tenho tempo. Cara, eu não faço porque eu testei, não rolou, não é pra mim e tá tudo bem. A gente tá tendo tempo pra isso, sabe? Pra saber quem a gente é e por que que a gente faz as coisas. A gente não tinha esse tempo. Verdade. Eu tava vivendo de delivery, tele-entrega, almoço, jantar, tudo. Fui resolver cozinhar. Claro, tudo receita fácil, né, Cris? Mas hoje em dia até pouco fácil. Mas ainda assim... Só que gosto. Mas isso é legal, não é? Porque você, enfim, você tá criando conteúdo também da sua comida que você faz. Você come muito macarrão. Preciso falar isso aqui. Ai, eu amo. Muito macarrão. Eu amo. O macarrão é muito bom, né? Só que você comendo macarrão todo dia, me dá vontade de comer macarrão todo dia porque eu também amo macarrão. E aí você cria uma bola de neve de macarrão, entendeu? Deixa eu levar essa bola de neve. Deixa eu levar. Deixa eu levar. Ela é uma bola de neve gostosa, né? É. Eu acho muito legal esses testes, assim, que a gente tá tendo a oportunidade de fazer, sabe? Eu tô fazendo também muito mais coisa dentro da minha casa. Antes, eu tinha desculpa de que quando eu estava em casa eu estava trabalhando ou dormindo. E aí eu precisava sair sempre pra eventos e reunião e coisa que eu tinha que fazer. Então eu nunca tinha tempo para olhar pra minha casa. Eu sempre tinha uma desculpa pra não olhar. E agora não. Agora eu fico, cara, ok, aí eu termino de trabalhar e eu continuo aqui e eu não tô saindo. Então eu tenho que olhar pra ela, entendeu? E aí agora, depois de 10 anos morando aqui, que a gente tá começando a arrumar a nossa casa de fato. Porque era desculpa que a gente arrumava pra não arrumar. Olha isso. Mas é que dá trabalho arrumar também, né? Olha, dá bastante trabalho. Eu tô com vontade de fazer uma reforma aqui também. É, mas o bichinho da quarentena vai pra reforma também. Ele vai pra várias áreas assim, estranhas. Eu pintei o cabelo, ele vai surtando assim o bichinho. Ah, minha outra coisa, né? Olha só, eu aqui prolongando a arrumação. Mas há muita gente, tô vendo que muita mulher se descobriu no grisalho nessa quarentena. Que aí resolveu aproveitar a quarentena pra aceitar seus grisalhos. Tô achando ótimo também. Eu já vi isso também. Eu vi, inclusive, tem uma menina que faz live que ela geralmente pinta cabelo, sempre pintou. E agora ela tá com uma super mecha branca assim, do jeito que eu sempre sonhei ter, tipo, vampira dos X-Men, sabe? Que eu acho lindo. Uma mecha mesmo, bonita. E fica estiloso, né? Se você gosta de você, fica muito estiloso. Acho muito legal. Então, eu tenho uma menina que eu tô seguindo agora os perfis no Instagram de cabelo grisalho porque eu tô começando... Não muito, mas eu tô começando a ficar com uns e eu acho que eu não vou pintar. Eu vou deixar rolar e ver o que vai acontecer. Duas das minhas grandes amigas resolveram ficar grisalho já faz um tempinho. A Shai tá com cabelo curtinho, lindo o grisalho dela. A Bethânia, que tem o cabelo mais claro que meia em grisalho, lindo dela. Grisalho comprido, assim. Então, depois, se quiser, eu te mando usar roupas. Eu quero. O meu sonho é ser Mary Strip, gente. Eu falo que quando eu tiver cabelo branco, Mary Strip eu vou ser a pessoa mais nojenta do mundo. Eu acho belíssimo cabelo branco. por esse momento. Bom, muito obrigada por ter vindo. Tem muita gente que assiste você que tá aqui no canal que veio, inclusive, por causa de você. As pessoas sempre comentam, tipo, Ah, eu vim aqui porque a Marina recomendou um dia. Então, eu acho muito legal você estar aqui. Eu sei que tem muita gente que tá muito feliz de estar te vendo no nosso canal assim como eu tô. Eu acho muito legal todo o trabalho natural que você faz e o quanto que você não se esforça pra ser natural. Eu acho isso muito bonito e você tem que continuar inspirando mais pessoas a se aceitar, a viver de forma natural, a ter a sua rotina, a não ficar respondendo o que não gosta de responder, seguir sua vida em paz pra você mesma ser feliz. Eu acho muito incrível o seu trabalho por isso. Ah, muito obrigada! Eu adoro o seu trabalho também, sério. Um beijo! Obrigada. Beijo, muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!